Música Oi gente, então, não sei se vocês vão conseguir escutar direito, mas a gente está aqui no centro da cidade onde a gente mora Eu, Victor, meu cunhado Davi e o Lucas E a gente veio aqui para fazer um vídeo diferente hoje, não é tipo para comemorar Halloween e tal, é para curtir também Mas a gente, o Victor quer fazer um vídeo em especial com a participação do Chapa E eu vou mostrar para vocês a fantasia deles, quero ver se vocês vão adivinhar De que que eles são? Eu sou o Anakin Sky Swag A explicação está no tênis Eu sou um Jedi estiloso Então ele vai fazer o vídeo aí e acompanha, espero que vocês consigam escutar Vemos ali, ó, multidão de homens da aranha Eles estavam ligando até agora a pouco E amor, fala aí Começou a chãover Começou a chãover, acabou com a brincadeira de todo mundo, está todo mundo debaixo das marquinhas Triste Estou sofrendo Temos aqui, ó O Han Solo disfarçado de Jedi E eu sou a Payton do Sawyer Ela é a Payton na festa fantasia Ninguém vai saber quem é Acho que na terceira temporada, na quarta Só que ele pôde com o Trey Hill Mas isso é mentira, tá? Eu só fiz uma maquiagem da D.B. porque eu não tenho cobertinho Então tá Já já nós voltamos Fizemos uma paradinha aqui porque o Anakin pôde um dor de cabeça Só pôr pra mim Pôde dois de cabeça, Anakin? O Anakin também sofre de dois de cabeça Então... Aí que começou a chover e... Sei lá, olha o Ted Começou a chover E... Sei lá, meio que acabou com a brincadeira de corpo Mas espero que a chuva pare Mas... Vamos lá E aí, gente? Estamos aqui no meio do centro E aconteceu um... Um imprevisto Que é o Anakin morrer de dor de cabeça Passar mal, quase vomitar, no caso eu E a gente tá sofrendo aqui Eu queria fazer um negócio legal Tipo, perguntar pros japoneses O que que é o Halloween pra eles Mas não tá dando certo não Porque eu tô passando mal E eu tô com medo de vomitar na cara de alguém Mas ele vai melhorar Tô melhorando, mas aí espero que dê certo Mas até então aí você vai seguindo Vocês vão nos seguindo aqui Acompanhando Tem muita coisa bizarra Acompanhando aqui Como é que é o Halloween no Japão E olha que a gente mora em uma cidade muito escondida É que é mó pequeno Mas pra você ver o quanto que os japoneses estão Nessa vibe do Halloween aí De gostei, de montar os VIP e tal É só festa Ninguém sabe nem o significado disso Pra você ter uma noção Eles falam Happy Halloween Tipo, Feliz Halloween O que que é isso, velho? Feliz Halloween? O que que é isso? Acompanhando aqui O que é isso? O que é isso? Mas não tem significado? Sim, é o que você quer dizer. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, mas... Eu não sei. É um bananá. É um bananá. Obrigado, é um pouco estranho. É isso mesmo? É isso mesmo. Obrigado, é um descanso. Obrigado. Obrigado. Eu sou Mark. É isso mesmo. Ele falou que o Halloween pra ele vem porque ele tá à toa. Só pra se divertir, né? Ele falou que por isso que ele virou uma banana. Aí eu perguntei pra ele se ele sabe que significa o Halloween. Ele falou que não se faz uma ideia. Ele falou que virou uma banana porque ele tá à toa. Então é isso aí. A gente vai procurar um pessoal legalzinho pra tentar entrevistar ainda. Comenta, comenta, comenta. É isso mesmo. Comenta, comenta. Comenta, comenta. Comenta, comenta, comenta. Comenta, comenta. Saya a sé, eu não sei, acho. Então, você conhece o mesmo o Halloween? É o o o o o o o do? É o o o. É o que é que é que vai vir? Sério. O que é que é que vem você? Bom, comenta. Eu não sei se não. 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 Você me perguntou. O que você acha? É um dia que eu acho. Eu já estou aqui para Europa, mas eu estou aqui no final. No ano de nelas. Eu estou aqui no fim de noite. Isso é um dia que você gosta. Eu estou aqui no marido. É tudo bem, mas todos os conhecem. Nós também temos a fazer isso. Obrigado. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Obrigado. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Eu não sei se você tem que fazer isso. Eu não sei se você tem que fazer isso. Muito legal. Obrigado. E aí E aí O que é isso? Paripi O que é isso? Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei O que é isso? O que é isso? É muito bom Eu estou com certeza Eu estou com certeza Eu estou com certeza Olha o Davi sendo solicitado pelas câmeras O Lucas E a Amanda está ocupada Hoje ele é a cameraman Estou muito ocupada hoje, gente Minha função de cameraman já Estou cansada já E aí não para, amor A Amanda Agora eu ganhei uma substituta Tirei uma folga Uma licença Mas hoje está tenso o negócio Que meu marido e meus cunhados E meu primo aqui Eles estão solicitados Está ficando legal Vai chegando mais gente Aí está ficando divertido Mas está ficando legal o vídeo E vocês vão poder acompanhar A gente está fazendo uma coisa bem legal A gente está filmando a parte que não tem muita coisa Mas olha para cá Gente, a nossa cidade é feita É verdade Ai, te ignorou Elisa é uma ignoradinha Foi ignorado Tudo bem, acontece Essa é a vida real, gente Na verdade é até estranho Porque os japoneses não gostam muito de Tipo, eles não tem essa intimidade De falar com as pessoas que não conhecem Se fosse há alguns anos atrás Ia ser praticamente impossível em transição de japonês Na verdade há anos atrás Aqui era vazio no Halloween Agora está lotado E hoje só não está tão cheio Porque o Halloween mesmo é o quê? Segunda? Ano passado não tinha como andar aqui A gente vai tentar falar com eles Estão matando o Marshmallow mesmo E aí Hoje a dia Todos gonections A gente vai falar com o Halloween Oh, não sei A gente vai falando com o Halloween A gente vai falar com o Halloween Comprisfeita Do que tem um café Então é muito melhor Um café A gente vai falar com o Halloween Pera 23,00 Em gストra Eu sei que eu sei que se você conhece o hâlo e não é uma coisa que eu conheço. Eu tenho que vergonha. Mas, eu acho que não sei o que é. O que eu tenho que vergonha na final de semana, eu tenho que vergonha em la história. Então, ele faz o que eu tenho que esperar e vergonha em fazer isso. Eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha em verdadeira muito. É muito ruim, é muito ruim É um pouco ruim Muito ruim Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Vocês que gostam de jogar Pokémon GO, achei um Poké Scott ambulante aqui, ó E é o Pikachu que segura ainda Justo um zumbi aí, maldito É, a criatividade do povo vai longe, né? Bem-vindo ao Japão, galera! É uma coisa de guarda-chuva, gente Olha ali Amor, olha ali o menino vestido de coelhinho Nossa, gente Galera, fugimos um pouco lá da multidão Viemos nos becos tradicionais do Japão Dá uma liga em volta como é macabro Vocês pensam que Japão é só coisa bonita? Galera, olha isso! Tá parecendo mais, sei lá, a China Ó, tá sujinho aqui, hein? Caramba! A gente deu uma fugidinha porque... Já, já a gente volta pro fervo Pro fervo Tá da hora demais, meu Tá da hora Tá todo mundo reconhecendo ele Né? A gente tá fazendo um sucessinho Valeu a pena, hein? E já vou explicar aqui, gente Que nem tá falando no vídeo Que nem os japoneses Nem sabem o que é o Halloween Eles só se vestem do que eles gostam Sai pra curtir, né? Tipo, pessoal... Pra beber e tal Pessoal que enchendo o saco de Ai, você vai lá adorar o satanás Primeiro que o dia nem é pra isso E eu acho que ninguém pensa isso Todo mundo anda mó estressado Pra eles é só mais uma festa temática É uma diversão pra gente mesmo Que nem estresse, trabalho A gente sai uma noite só pra curtir Tipo, é um evento pra eles no caso, né? É, e é isso, gente Ninguém tá aqui pra adorar o satanás É, a gente não sabe se... Os vídeos da entrevista a gente não sabe se vai dar pra ouvir direito, né? Mas a gente vai tentar por legenda pra vocês É, vamos colocar a legenda Mas é isso aí, galera Acompanha a gente aí Continua ligado Gente, eu vou ter que filmar essa parte A fantasia das meninas que estão tirando fotos com ele Elas tão decidido de furar a putinha do Starbucks mesmo Tá muito engraçado ter o canudo na cabeça É, o chantilly que tá muito engraçado Eu falei, né? Que tinha muita coisa bizarra Gente, japonesa sendo japonesa A coisa que ela faz aqui Com tanta gente pedindo pra tirar fotos assim Eu vou ficar mais acostumada Tô me sentindo na celebridade Me sentindo na celebridade Me sentindo na celebridade Me sentindo na celebridade Pena que eu sou um Jedi Black Power, né? Sou... Eu na verdade tinha que estar com um sabre de luz Não, e detalhe? Eu já falei que eu sou o Anakin Sky Swagger hoje Eu cheguei nesse mundo e achei a Nike A Nike me encontrou e eu me rendi Nossa, velho, esse empalho é maravilhoso Nossa, velho, tá bom Nossa, velho, tá bom Ano que vem sou eu no meu Sonhar, nunca desistir Sonhar, sonhar não custa nada É E aí galera Então, foi mais ou menos isso A gente não conseguiu filmar muito Porque tava muito cheio E eu fiz muito sucesso O Anakin e o... E o Obi-Wan Kenobi E o Obi-Wan Kenobi E o Obi-Wan fizeram muito sucesso Meu mestre, eu sou o padawan dele Todo mundo reconheceu Pedia pra tirar foto Eu tentei gravar uns takes assim Mas tava muito cheio, gente Tava muito barulho Não tinha como a gente gravar Pelo menos, olhando pelo lado bom É que não vai ficar muito comprido o vídeo É Mas é só pra vocês terem uma noção De como o Japão Tá mudando Tipo, eles Absorvem as culturas dos outros países Principalmente dos Estados Unidos, né? Ainda mais quando é festa Porque japonês ultimamente Gostam muito de festejar E como vocês viram aí nas entrevistas Eles não... Eu tô com luva do Anakin É Como vocês viram aí nas entrevistas Eles não sabem o que é Halloween pra eles Tipo, não tem significado É verdade É só mais uma oportunidade pra se divertir É, o pessoal nem sabe pra que que é Eles vão lá pra se divertir Tipo, curtir a noite Que nem a gente foi lá A gente tá tipo, desde as 9, 8 horas da noite Só pra andar fantasiado Tipo, é com os outros Tipo, todo mundo tira foto e tal É É um negócio tipo, por diversão E é engraçado Porque a gente vê muita coisa Tipo, na das vezes Exato Vocês vão ver nos vídeos Vocês viram no vídeo, né? No caso É Mas é isso, galera Então é isso, a gente tá indo embora A gente tá indo embora Mas é Pra vocês terem uma noção de como tá o Japão agora, né? Tipo, todo mundo tem aquela imagem de japonês, japonesa E tipo O Japão é um lugar maravilhoso Que eles vão se adaptando com as coisas, né? E levando em consideração que a nossa cidade é relativamente pequena É tipo, muito pequena Muito pequena Tóquio, Nagoya Que são as cidades assim mais conhecidas, né? Quando fala do Japão Popular assim É Mas foi muito legal Foi muito legal Foi legal, muito legal E eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram, dá um like, compartilha aí pros seus amigos do Brasil Se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais Vou deixar o nosso Instagram aqui É isso E quanto mais vocês... E aqui no box de informações Vocês nos ajudem e nós podemos fazer algo melhor pra vocês verem É isso aí Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijão Valeu Não, não, não Eu vou ter que lançar Eu vou ter que lançar, hein? Ah, ele vai ter que lançar Calma aí, deixa eu acender minha luzinha aqui Ah, moleque Foi mais um dia com Anakin Sky Swagger E a gente já explicou o porquê de Sky Swagger, né? Mas enfim Então é isso, gente Beijo Até a próxima É nóis, falou E que a força esteja com vocês